Gostamos de imaginar que, ao entrar em um barco ou navio, chegamos com segurança aos nossos destinos. Para a maioria de nós, isso acontece, mas às vezes não. E por algum motivo, acabamos com mais perguntas do que respostas. De um sinal de socorro arrepiante com uma tripulação morta até um navio abandonado sem nada fora do lugar, aqui estão os 10 mais misteriosos navios fantasmas. Do exército do povo coreano, o mistério dos barcos fantasmas. Barcos por vários meses e até anos, barcos fantasmas de madeira danificados e gastos, foram encontrados à deriva no mar de Japão. Essas embarcações não continham carga, mas geralmente abrigavam os cadáveres de pescadores famintos da Coreia do Norte. Em 2019, mais de 150 desses barcos encalharam nas praias do Japão, e estima-se que haja mais de 500 casos semelhantes nos últimos cinco anos. A polícia japonesa ficou perplexa com essa situação e se perguntou o que estava acontecendo. Inicialmente, cogitou-se que as mudanças climáticas estivessem afetando as populações de lulas na Coreia do Norte, fazendo com que pescadores desesperados se aventurassem em viagens mais longas, resultando em encalhes e mortes por exposição. No entanto, uma investigação baseada em dados de satélite revelou uma explicação mais plausível. Descobriu-se que a China estava enviando barcos industriais para pescar ilegalmente em águas norte-coreanas. Essas embarcações chinesas estavam forçando violentamente os pequenos navios de pesca norte-coreanos, causando danos e deslocamentos. Acredita-se que a pesca ilegal chinesa seja responsável por uma redução de mais de 70% nas populações de lulas, que antes eram abundantes na região. Em 2019, aproximadamente 800 navios chineses foram avistados, violando as sanções internacionais que proíbem a pesca por estrangeiros nessas águas. Número 2. Navio Fantasma – O Mistério do Vaza O navio vaza era uma bela embarcação de guerra ricamente decorada. Apenas a 0,7 milhas do porto, um súbito vendaval atingiu, fazendo com que virasse de lado. A água começou a adentrar pelos canhões abertos, levando ao naufrágio e afogamento das 50 pessoas a bordo. Tudo isso aconteceu diante de uma multidão reunida para testemunhar a partida do navio, em 10 de agosto de 1628. Normalmente, os navios não afundam com tanta facilidade. Então, por que o vaza afundou em uma brisa tão leve? Os especialistas acreditam que o vaza estava excessivamente pesado. Os canhões eram demasiadamente grandes, e inclusive, quase fizeram o navio tombar durante um simples teste de inclinação antes de ser lançado ao mar aberto. O vaza permaneceu submerso nas águas do porto sueco por várias centenas de anos, até ser resgatado em 1961. Surpreendentemente, o navio estava em excelente estado de conservação, com mais de 90% da madeira e artefatos, como moedas e sapatos, ainda intactos. Até mesmo restos humanos foram parcialmente preservados. Acreditasse que a água salgada e fria tenha desempenhado um papel na sua preservação, eliminando pragas e micróbios que normalmente teriam se alimentado da embarcação. Antes de continuarmos, gostaria de pedir que você se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber todas as atualizações. Número 3. Navio Lusitânia, o trágico afundamento. O navio Lusitânia partiu de Nova York com destino a Liverpool em 1º de maio de 1915. No entanto, as autoridades alemãs haviam publicado um aviso em jornais americanos, alertando sobre os submarinos alemães que estavam afundando navios mercantes britânicos naquela época. Enquanto Lusitânia se preparava para partir, um submarino alemão havia acabado de afundar três navios britânicos ao sul da Irlanda, exatamente onde Lusitânia pretendia navegar. Apesar dos repetidos avisos ao capitão William Turner sobre a presença de submarinos em sua rota, ele optou por ignorá-los. Ele estava viajando muito próximo à costa, onde os Uboats costumavam emboscar, e não estava aumentando a velocidade nem fazendo manobras evasivas, como muitos outros navios tentavam fazer. Não surpreendentemente, o U-20 disparou um único torpedo contra o Lusitânia, atingindo o casco 18 minutos depois. O navio afundou rapidamente, levando a morte de 1.195 das 1.959 pessoas a bordo. O capitão Turner sobreviveu ao ataque. Acredita-se que a perda do navio Lusitânia tenha desempenhado um papel significativo na formação da opinião pública e influenciado a decisão da América de se juntar à guerra. Número 4. O Caleuche, o navio fantasma do Chile. As pessoas que vivem na costa do Chile, no arquipélago de Chiloé, estão isoladas do restante do mundo. Devido a esse isolamento, eles precisam ser completamente autossuficientes e independentes. Eles sobrevivem com os recursos naturais e o mar desempenha um papel fundamental em suas vidas. Como resultado, eles desenvolveram suas próprias formas de explicar sua visão do mundo, incluindo mitologia e folclore sobre o mar e tudo que o habita. Uma dessas histórias está relacionada ao Caleuche, um navio fantasma que se acredita estar vivo e vigilante contra intrusos em potencial. De acordo com a lenda, é um navio branco com três mastros e cinco velas, que navega com luz emanando de todas as suas janelas, e música ecoando pela água. Parece haver celebrações a bordo do navio. Aparentemente, aqueles que o veem tentam se aproximar, mas o navio desaparece quando outros navios também se aproximam demais. Alguns acreditam que ele pode até viajar debaixo d'água. A história do Caleuche também menciona dois tipos de pessoas a bordo, seres humanos mortos trazidos de volta à vida e seres sobrenaturais da mitologia chilota que controlam o navio. Os humanos que se afogaram no mar são os que comandam o navio, trazidos a bordo por criaturas míticas da família real do mar. Número 5. O Jovem Teaser. O Jovem Teaser, originário da cidade de Nova York, era uma escuna privada com cinco armas e três canhões fictícios. Era bem conhecido por ter capturado doze navios britânicos. O Jovem Teaser chegou ao seu destino final em Maoni Bay, Nova Escócia, durante a Guerra de 1812. Logo após, navios britânicos o perseguiram, e um deles, conhecido como HMS Ogg, eventualmente o capturou. No entanto, um membro da equipe do Jovem Teaser o explodiu, resultando em sua infame reputação. A maioria da tripulação morreu na explosão, e o folclore sobre o navio fantasma persistiu por muito tempo após a sua destruição. Esse evento ficou conhecido como a Luz Teaser fantasmagórica via uma das histórias de navios fantasmas mais conhecidas no Atlântico canadense. Supostamente, uma luz brilhante de fogo ou até mesmo um navio inteiro em chamas aparece regularmente perto do local da explosão em Maoni Bay. Muitas vezes, relatos desse fenômeno são mencionados em torno do aniversário da explosão, em 27 de junho. No entanto, os primeiros relatos dessa luz remontam ao século XIX. Número 6. A ave marinha. A ave marinha, anteriormente conhecida como o navio mercante SVC, mais tarde ficou conhecida como o pássaro da praia. Era uma goleta comercial controlada por John Ocean, embora alguns relatos também o mencionassem como John Durham Ocean, durante os anos de 1750 ou 1760. O navio foi descoberto encalhado na praia de Easton, em Rhode Island, durante uma viagem de retorno de Honduras. Era esperado em Newport no mesmo dia. Aparentemente, o navio havia sido abandonado com terra à vista e desviou-se do curso planejado. Quando foi encontrado, ainda havia café fervendo no fogão da cozinha. No entanto, John não foi encontrado a bordo, apenas seu gato e seu cachorro, que felizmente ainda estavam vivos. Após o desaparecimento de John, a goleta comercial foi vendida a um comerciante de Newport, que a rebatizou como o pássaro da praia. Houve muitas histórias sobre o que teria acontecido com John, mas ninguém sabe ao certo o que realmente ocorreu. Número 7. Holandês Voador O holandês voador é um lendário navio fantasma que supostamente nunca pode encontrar descanso. Em vez disso, ele navega incessantemente pelos sete mares, e dizem que aqueles que o avistam podem acabar condenados como o próprio holandês voador. Acredita-se que a história tenha surgido durante o século XVII, e a versão mais antiga conhecida remonta ao século XVIII. Aparentemente, quando outro navio saúda o holandês voador, a tripulação do navio fantasma tenta enviar mensagens para os vivos ou até mesmo para pessoas que já faleceram há muito tempo. Aqueles que afirmaram ter avistado o holandês voador nos séculos XIX e XX disseram que ele brilhava com uma luz fantasmagórica e misteriosa. Número 8. A Baía de Chimo O mistério da baía A história do navio a vapor Chimo, com 230 pés de comprimento, é verdadeiramente intrigante. Em setembro de 1931, enquanto seguia em direção a Vancouver, uma tempestade de neve nas ilhas Seahorse, na costa norte do Alasca, forçou a tripulação a ancorar e enfrentar a fúria da tempestade. Rapidamente, o navio ficou preso no gelo, e a tripulação remanescente começou a construir abrigos improvisados fora da embarcação, utilizando partes do próprio navio, para poderem sobreviver confortavelmente até a chegada da primavera. No final de novembro, uma nova tempestade atingiu a região, e quando a tempestade finalmente se dissipou, o Chimo havia desaparecido. A tripulação acreditava que o navio havia afundado, mas posteriormente foi avistado a 72 quilômetros ao sul de onde estavam abrigados, novamente preso no gelo. A tripulação chegou até o navio, recuperou a carga e abandonou-o, considerando que não estava mais em condições de navegar após a árdua jornada. Uma vez que a tripulação deixou o Chimo, ele foi avistado novamente cerca de 480 quilômetros de distância de seu último avistamento. Ao longo das décadas, o navio foi avistado aleatoriamente em diferentes lugares. Por exemplo, em 1933, nativos do Alasca o encontraram e se abrigaram a bordo por 10 dias durante uma tempestade. Posteriormente, ele foi visto ao largo da costa noroeste do Alasca em 1935 e novamente em 1939, quando planos estavam sendo feitos para resgatá-lo. Por fim, o Chimo foi encontrado congelado em uma bolsa de gelo em 1969. Esse foi o último avistamento registrado, quase 40 anos após ter sido abandonado, e presume-se que tenha afundado. Número 9 A Senhora Lovon No século XVIII, existia uma superstição de Kerasar ter mulheres a bordo de navios durante as viagens. Embora fosse apenas uma superstição, talvez houvesse algo de verdade no caso da escuna mascarada Lei de Lovabon em 1748. A Lei de Lovabon partiu ao longo do rio Tamiza com destino a Portugal. O Capitão Simon Reed, recém-cásado, decidiu levar sua esposa neta junto como uma lua de mel a bordo. Todos estavam celebrando abaixo do convés, exceto o primeiro companheiro, John Leavers. John era Capitão Simon e padrinho de casamento, mas estava perdidamente apaixonado pela esposa de Simon. O ciúme e a raiva o dominaram, e ele decidiu agir. Enquanto navegavam por uma perigosa parte do canal da mancha conhecida como Gold Vincennes, ele alterou o curso do navio para que fosse sugado para dentro do sedimento. Pelo menos mil naufrágios haviam sido registrados na mesma área desde 1298, então as chances de a Lei de Lovabon encontrar seu fim eram altas. Conforme o navio passava pela área perigosa, John atacou o Bosman do navio, um membro sênior do departamento de convés, e dirigiu a embarcação em direção às areias de Gold Vincennes. O navio foi destruído e todos a bordo perderam a vida. A lenda conta que a cada 50 anos, os capitães que passam pela área relatam quase colidir com uma escuna de três mastros, mas quando as equipes de resgate chegam, não há sinal de tal embarcação. Número 10. Alvo elevado 6, Mistério no Mar. Uma embarcação de pesca taiwanesa, denominada Alvo elevado 6, partiu do sul de Taiwan em 31 de outubro de 2002, com tudo aparentemente normal. No entanto, foi encontrada a deriva em águas australianas no início de janeiro do ano seguinte. O navio, conhecido como Verva Sai Huang Shua, teve sua última comunicação com o capitão em dezembro de 2002. A embarcação foi localizada em Águas Tranquilas, a cerca de 80 milhas a leste de Halishuaus, porém sem nenhum membro da tripulação a bordo e nenhuma explicação para o desaparecimento. Todos os pertences pessoais da tripulação estavam no navio e não havia indícios de abandono. Além disso, havia abundantes suprimentos de combustível e nenhum sinal de luta. Cinco dias antes de ser encontrada, o motor estava em funcionamento, mas quando abordada, o motor morreu e o leme estava travado. Um tripulante indonésio posteriormente foi rastreado e admitiu que tanto o capitão quanto o engenheiro haviam sido assassinados. No entanto, o motivo para esse motim aleatório não estava claro. Se você não estiver com medo de se aventurar a bordo de um navio, talvez possua algumas respostas para essas assustadoras situações. Compartilhe seus pensamentos sobre esses mistérios navais nos comentários. E não deixe de conferir outras informações interessantes que aparecem na tela. Até a próxima!